Eu só tenho coisa boa para lhe entregar Não tenha medo, venha agora, venha receber Eu só tenho coisa boa para lhe entregar Eu só tenho coisa boa para lhe entregar Eu só tenho coisa boa para lhe entregar Não tenha medo, venha agora, venha receber Eu só tenho coisa boa para lhe entregar